Música Bom dia família mineira Bom dia Como não podia deixar de ser Vocês me prepararam um café Agora eu vou confessar pra vocês Vai ser meu terceiro café Como é que eu faço? Mas eu sou pequenininho Não cabe três cafés na sequência Não cabe um cafezinho Tem um queijinho mineiro Gente muito obrigado Agradeço o carinho, a hospitalidade Vou sentar aí com vocês Vou conversar um pouquinho Porque vocês não tomaram café ainda Então daí a gente vai conversar um pouquinho Do porquê que vocês fizeram essa casa E uma parte é com pau-pique Isso pra mim que atraiu mais Que é a coisa da construção antiga Vocês vão ter que explicar Foi uma decisão de família Foi o que que foi Bom vamos apresentar então O Rodolfo Você é natural da ONU Rodolfo São José dos Campos São José dos Campos Mas você já morou aqui Nós estamos em Sapucaí e Mirim Sapucaí e Mirim Você já morou aqui três anos da sua vida Conforme você me falou Você fez calo na mão Pegou na enxada Sim, trabalhei na roça E a Jael é de onde? Sou de São José também São José também Vocês se conheceram lá A gente se conheceu lá Tá certo Na igreja? Ah tá Vocês são Nós somos evangélicos Mas de qual igreja? Agora Batista do Parque Industrial Batista do Parque Industrial É diferente das outras? É isso? Como que é? Porque tem a PIB, né? É, que ela não faz parte da convenção batista Sei É uma igreja mais independente Uma feria independente Tá certo Vocês se conheceram nessa igreja? Na verdade a gente se conheceu Na Assembleia de Deus Tá certo Porque eu fui criada na Assembleia de Deus Na família E aí ele chegou depois E a gente se conheceu lá E você é família de São José dos Campos mesmo? De Itajubá, na verdade Ah, de Itajubá Meu pai era de São José do Alegre, Minas Gerais São José do Alegre Passei lá semana passada ali Do lado de Pedralva, né? E minha mãe era de Itajubá Eles são falecidos Tá De Itajubá E aí eles vieram Foram para São José Na verdade se conheceram em Minas Viveram um tempo em Minas Casadas E você nasceu em São José? Nasceu em São José Tá legal Eu e a maioria dos meus irmãos Então você não viu o cara de roça, né? Hã? Você não viu o cara de roça? Ah, sim Ah, um pouco Não viveu na roça Um pouco Eu morei em Piranguinho uns anos Então, mas a minha pergunta é se você pegou na enxada Ah, não Só aqui, né? Só aqui pegou, né? Já peguei, mas eu não quero mais Tá certo É puxada Admiro quem pega É Não, mas aqui você tem a chance ainda, né? Não, eu já peguei aqui E enxava bastante Eu já fiz muito serviço pesado aqui Mas enxada Ah, falando nisso Vocês ajudaram na construção, então? Sim, ajudou E porque eu vi as fotos que você mandou Parecia que era um mutirão de amigos e família É isso mesmo? O barreado foi um mutirão O barreado foi um mutirão Eu senti pelo jeito das pessoas Falei, isso aí não é pedreiro nem servente Não, foi amigos Amigos e família Amigos que fizeram, né? É, sim Isso que eu achei muito legal também Eu acho que essa coisa de trabalhar com terra Envolve as pessoas, né? Sim E é bonito, né? Que é uma coisa que tinha antigamente Que é a solidariedade Que hoje em dia está bem em falta, né? É Bom, então falta Letícia O Felipe não veio hoje, né? Não veio Por que o Felipe não veio? Ele não gosta de roça? Não, ele está estudando Ah, está estudando Está certo Letícia nasceu onde? Em São José mesmo São José E aí? Você pensa de vir morar aqui algum dia? Ou é só casa de campo? Então, se os meus pais vierem vir morar pra cá um dia Você vem? Se eu não estiver casado, né? Não, vai que o marido gosta de roça também, né? É, então aí a gente arrasta É Porque terra tem ainda aqui pra construir mais um pouquinho, não? Tem 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 Aqui são 7.200 ainda Então, aqui era um pedaço do seu avô, né? Que você falou A terra era do seu avô Sim E que foi dividindo pros tios Depois agora passou pra mão de vocês Sim, daí ficou com meu pai Meu pai pegou sete alqueiros e meio Aham Aí quando meu pai faleceu A gente dividiu entre os irmãos Quantos irmãos? Treze irmãos Treze? Treze Nossa Eu pensei que ia dar muito pra cada um Tá da sorte Mas ainda dá, né? Ainda é terra, né? Não, é bastante Gente, vocês ficam à vontade Vão tomar um café? Ficam à vontade O que que tem de especial aqui? Tem fruta, né? Fruta O queijinho mineiro Onde que é esse queijo, gente? É um bolo desconstruído Aqui, da Ponte Nova Ah, da Ponte Nova É um bolo de milho desconstruído Quem que fez o bolo? Eu Ah, você que fez? Que legal, gente Mas ele é bem, muito fofinho Ele tá com uma cara linda Como diz a minha cunhada? Ele desbrugou Desbrugou, né? Desbrugou Legal Mas é gostoso Gente, então eu vou desligar a câmera Depois nós vamos mostrar a casa E contar um pouquinho da história de vocês Tá bom? Tá bom Por enquanto, então Café da manhã Bom, gente Então nós tomamos um cafezinho Eu comi um kiwi Pra ninguém Que meteu o pai Pra ninguém falar Que eu fiz desfeita Então nós vamos conhecer um pouquinho A história dessa casa Que inclui a técnica do pau-pique, né? Isso Bom, se vocês quiserem levantar, pode levantar Pra ficar mais legal lá e ir pra casa, né? Isso Ô Rodolfo Oi Essa casa, então, né? Vocês moram em São José dos Campos E resolveram construir uma casa Que pode vir a ser a casa Que vocês vão morar daqui a um tempo Sim Conforme você já me falou Que quando você aposentar Você vem correndo pra cá, né? Escuta Por que que você resolveu Incluir o pau-pique na construção? Porque a base foi feita convencional, né? Sim O baldrame e tudo E tem algumas paredes que eu vi que são de tijolo também E eu quero saber por que que você optou pelo pau-pique Então, a ideia inicial mesmo foi através dos seus vídeos Que eu já acompanhava os vídeos E foi o primeiro vídeo sobre pau-pique Acho que foi do Rogério Que o Biscuit fez Que você viu, né? Que eu vi Aí, por conta do custo E por ser uma construção diferente também Eu tive a ideia e eu achei que eu poderia fazer Eu acho que eu consigo fazer Mas você lembrou do tempo? Porque você morou três anos aqui, né? Dos nove aos onze? Dos onze aos quatorze Dos onze aos quatorze Você já tinha visto o pau-pique aqui? Já, já Já tinha Eu ajudei meu pai a fazer O primeiro rancho que teve aqui foi de pau-pique Mas o que o seu pai fez te deu confiança? Ou como é que é? Porque é uma técnica que o povo na roça costuma desprezar como inferior, né? Uhum E como é que foi? Então, mas como eu vi essa técnica nova Que o acabamento misturava, né? O rústico com o convencional Aí eu quis fazer assim Você quis fazer? Achei que seria possível Você sentiu que dava? Eu senti que dava pra fazer E eu sempre tive a ideia que eu mesmo ia fazer Nunca pensei em contratar uma mão de obra Eu falei, acho que eu consigo fazer A parte do pau-pique, né? A parte do pau-pique, sim Agora, como é que foi? Jael, conta aí Como é que foi a resistência doméstica Quando o seu marido falou que queria fazer de pau-pique? Não, foi grande Eu resisti Qual foram os argumentos que você usou? Ah, eu falei, poxa, a gente pode juntar um dinheirinho E contratar Contratar alguém pra construir Porque parecia que era algo assim, sabe? Nossa, que pobreza Olha só Foi a ideia que eu tive na hora Falei, que pobreza Só que daí ele me convenceu Falando, não, é biosustentável Na época você ainda estava fazendo faculdade, né? Como que é o nome da faculdade? Meio ambiente Ah, ele estava fazendo faculdade de meio ambiente Então juntou isso, né? Entendi Tudo isso que ele já estava acreditando De ser sustentável e tal Ele falou, não, dá pra fazer Eu consigo e tal Ele até pensou na possibilidade de contratar o biscuit, né? Ah, sei Ou então Ele pediu algumas dicas, né? Pro biscuit, inclusive Conseguiu umas dicas Aham Só que daí eu falei, gente Isso não vai dar certo Porque assim, é questão do tempo também, né? A gente precisava estar aqui E a gente não ia ter condição de estar sempre aqui Então assim Em que momento a gente faria isso? Em quanto tempo a gente faria isso? Nos fins de semana, uai Sim, mas aí demoraria muito tempo Eu já não sou tão jovem assim O que é isso, gente? Eu quero ter uma casa Eu quero logo a minha casa As paredes Tá quase dando pra ficar aqui já, né? Quase dando Tá faltando pouco Quase dando Que a gente precisa já usar Falei, como que a gente vai fazer isso? Vai cortar o bambu Colher, né? Através de outro vídeo Opa Através de outro vídeo seu Que foi de um Dentista, se eu não me engano Que construiu em Santa Branca O Adriano Isso, Adriano Adriano de Santa Branca Aí eu vi ele dando a dica lá De como tratar o bambu Falei, pronto, tá aí Aí eu comecei Você tratou o bambu? Tratei o bambu Que a gente foi tratando E foi guardando Foi guardando Pra montar Montar de uma vez Você tratou com o que? Com Ácido bórico E cobre azul Legal Mesmo que eu vi A dica dele lá Você botou de pé ali Pra ele chupar Isso, depois Sete dias virava Deixava mais sete dias Aí a gente foi guardando O bambu E aí quando a gente foi montar A gente começou A montar de uma vez De uma vez Rodolfo Você sabe que eu Chego a ficar emocionado Sabe por quê? Porque eu sempre imaginei Que dava pra fazer Exatamente do jeito Que você está fazendo Né? E assim Você não precisa Eliminar o convencional Você tirou até A casa do chão Que é Uma das coisas Mais importantes Você fez um beiral Bem amplo Pra preservar A parede de barro E vocês botaram A mão na massa Sim E assim Não é só nos meus vídeos Tem outros na internet Que também informam isso Então você está concretizando Alguma coisa Que pra mim Fecha Minha intenção Ao fazer esses vídeos Que é possibilitar Pessoas que Você não é da área Né? Não O outro O outro era dentista E foi botar a mão na massa Pra fazer a própria casa Que eu acho que é uma das coisas Mais importantes Que aliás Eu acho que devia ensinar Até nas escolas Alguma coisa nesse sentido De construção de casa Então Muito obrigado Por realizar esse E por me chamar aqui também Pra mostrar o seu projetinho E você ia falar alguma coisa? Eu te interrompi? Não Não Então Eu quero saber Como é que vocês fizeram O projeto da casa Né? Porque isso Pra muitas pessoas É uma dificuldade do outro mundo Não, é Realmente é É? Foi eu que fiz E até Eu cometi alguns erros No projeto Natural É o seu primeiro, né? É, sim Mas acabou que deu certo Deu pra corrigir ao longo da obra Sim, sim Deu Mas Então Eu mesmo fiz o projeto Passei pro meu sobrinho Que fez a estrutura Levantou os pilares E a gente levantou E já cobriu Seu sobrinho é pedreiro É, é pedreiro Agora ele parou de trabalhar Ele montou um negócio pra ele Aí a gente já cobriu, né? E ficou coberto Até a gente começar A Fazer as pedreiras Fazer a estrutura de bambu e tal Tá certo Agora eu vou perguntar pra Jael Assim Porque é uma coisa muito importante Que Na minha casa aconteceu isso, né? Minha mãe até hoje reclama Que eu fiz o projeto Junto com meu pai Da casa que ela mora E não consultamos ela Pode falar aí Pela sua risada Então, na verdade Assim O Dolph é muito É Dolph, tá? Pra mim Muito autossuficiente Não, não é isso Mas ele é muito detalhista E ele é muito cuidadoso Criterioso com as coisas Então assim Ele sabe escolher Você confiou nele Eu confio, entendeu? Então ele sabe escolher Ele tem muita noção de espaço Ele tem muita noção Do que é legal Do que fica bom Do que é Então eu falei Ah, eu confio Eu dei algumas Alguns pitacos Ah, você deu Então, porque eu acho importante Porque geralmente, né? Isso é a maioria As mulheres passam mais tempo Na casa que os homens Sim Então, por exemplo A altura da pia Onde vai ficar a lavanderia Pra secar a roupa Onde vai ficar o fogão A questão da porta Onde você prefere a porta A saída da cozinha Onde você prefere Isso é Por que também Eu não sou muito boa nisso Na verdade É uma inteligência Que eu acho que eu não tenho Entendi Essa Nem sei como é o nome Espacial 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 Então, assim Eu não consigo ver uma obra E falar assim Ah, tal dia Eu vou precisar sair Abstrair, né? Abstrair, exatamente Eu não tenho muito isso O Dolfo é muito melhor nisso Do que eu Então, eu falei assim Aí, às vezes Eu fazia algumas perguntas Mas por que a porta aqui? Por que não aqui? Daí ele me explicava Olha, porque daí Já vai sair Já vai ter área de serviço Já vai Eu falei Ah, legal Então, acho que Legal E o Rodolfo Você tem o projetinho aí Para depois você manda para mim Para a gente colocar? Não Eu não sei se eu tenho Tudo bem Então, tá A gente vai andar pela casa Eu devo estar lá em casa Um deles É Você fez alguns, né? Eu fiz alguns Fez vários desenhos Você falou que errou alguma coisa Conta aí o que você errou Para ajudar as pessoas Que vão assistir Então, foi a parte do telhado ali Do recorte dos telhados? É Esse telhado Vamos lá Vamos lá Vamos entrar lá Você fez com duas águas E tem umas quebradas, né? Isso Então, aqui Onde vai ser vidro ali em cima Ah, ali, né? Essa parte aqui Ele teria que ser mais alto também Do aquele telhado lá De cima Vai ser um mesonino ali Ah Então, tinha que ter levantado aqui Porque dali ele Para ser um telhado só? Não, não Ele teria que ser mais alto Esse aqui Do que aquele também Porque lá ele encontrou Ah, ele encontrou Entendi Os carros cruzou lá Então, esses dois filares aqui Tinha que ser um pouquinho mais alto Ali que você está falando, né? Que cruzou Está certo Está legal Mas acabou que ficou Ficou bom Não deu vazamento Não deu nada Não deu nada Colocou a calha lá Tudo Eu vou olhar para o lado de fora Depois para ver como é que ficou Isso foi um problema Então Mas você conseguiu resolver Não deu vazamento Nem nada Não deu nada Alguma outra coisa Que você queira falar? Como que Não, acho que Ah, sim Tem a parte da instalação Que o O meu irmão está fazendo a instalação Para mim aqui Elétrica Isso, elétrica Você não pensou antes, né? Não, não pensei antes No pau a pique tem que pensar também, né? Eu pensei sim Já fazia embutido Que eu queria Você queria? Ela chegou até a falar De a gente fazer ele exposto, né? Você não gosta do exposto? Ah, eu achei assim Seria mais fácil e Mais fácil Então, é Para misturar Para misturar o convencional Com o rústico Que eu acho legal isso Misturar o convencional Com o rústico, né? E Aí no final A gente Ia ficar tudo exposto Os fios Aí o meu irmão Não, mas tem conduíte, né? Você bota tudo dentro do conduíte Não, sim Mas eu estou falando no forro Ah, entendi Ele ia tudo por fora O meu irmão Ele é eletricista Aí ele vê Ele falou Não, vou Vou fazer tudo por cima do forro Você vai ver Aí a gente teve que fazer Algumas mudanças ali Na questão do conduíte Por causa das vigas Ah, tá Se tiveram que furar Teria que furar Eu furei as de baixo aqui Aí eu teria que furar lá em cima Mas daí ele conseguiu Sair por fora Com a fiação Aí ele está fazendo Tudo por cima do forro Não vai ficar exposto Entendi Agora Existe uma coisa Aqui na roça Eu acho que você já deve Ter ouvido falar Que as maritacas Entram no forro Para comer os fios Então Mas por isso que eu forrei A gente fez o forro Por cima dos caibos Por cima dos caibos Para não dar espaço Para ficar ali Não tem espaço O telhado em cima Já é do forro É, isso aí é um grande problema É Meu irmão teve problema com isso Tem, né É Legal Porque se não for isso Você tem que fazer Vedar, né Já existe até um Umas coisas de plástico Para você colocar Ah, no desenho da telha No desenho da telha Exatamente É O meu irmão resolveu o problema dele lá Desse jeito Resolveu Então tá bom Então você fez um projetinho De um mezanino ali em cima É isso? Isso aí foi durante a obra Ah é? Foi durante a obra que Que surgiu Surgiu Vamos levantar o pé direito Isso Não, é O pé direito já foi Desde o início Ah, já era alto assim? Por conta de um dos vídeos Também do biscuit Que foi Eu não lembro qual Como é que era o nome Do proprietário Que falou da altura É, que eu via Os vídeos Eu vi que era um Pé direito bem alto Aí porque aqui o projeto Era fazer mais dois quartos Ali fora Que dá pra fazer ainda, né Dá, dá Só sem cumprir Dar o telhado Isso Só que depois da ideia Do mezanino Eu resolvi Vou fazer mais um só Futuramente Vou fazer um switch lá Aí depois da ideia Do mezanino Porque aqui vai ser dois Dois ambientes Vai ser dois ambientes Sobe por onde? Aqui não Vou fazer a escada aqui ainda Ah, você vai A escada vai ser aqui Você vai descer lá Descer lá naquela parede Você não quer fazer uma escada Em caracol Pra ocupar menos espaço? Não pensei nisso É desajeitadinha, né E aqui ainda a gente Não terminou Aqui vai ser o quarto Aqui vai ser um quarto Que tá aqui com o batente Da porta Isso E você vai fazer de pau-pique Aqui dentro, tá bem? Então, a ideia era fazer Toda de pau-pique Agora eu já Tô com a ideia de fazer Essa parede aqui Que visite com a sala Do core wood De core wood? Isso, core wood Que eu vi o biscuit fazendo também Por causa da boniteza? Isso Por causa da estética É, eu vou dar o pau-pique aqui, né? Pode ser Eu acho que aquele core wood É mais trabalhoso E assim, a madeira Ela acaba mexendo, né? Então sempre vai dar aquelas frestinhas Assim, né? Pode ser que fique bonito, né? Mas eu acho que vai exigir Um grande capricho seu Que eu vejo que você tem Porque eu tô vendo O seu acabamento que é bom Mas vai exigir trabalho É, então eu falei Eu ia começar a fazer um teste Se eu ia dar conta de fazer E conforme ia fazer Eu ia seguir Aí tenho essa ideia ainda Mas se não, daí ia fechar de pau-pique mesmo Mas você falou a coisa certa Fazer um teste Antes de executar o projeto inteiro É essencial É assim que eu tô fazendo aqui A gente fez um teste aqui, né? Dessa parede aqui A gente fez um teste Essa foi a primeira parede O do pau-pique Essa parede aqui Tudo aberto aqui Só essa parede a gente fez Não deu certo no começo Peraí, essa aqui Essa aqui Essa que tem Essa aqui Saiu Pela porta encostada aí Ah, então deu errado Deu errado Deu errado Aí eu entrei em contato com o biscuit Mandei foto pra ele Ele falou, não Você tem que fazer Mudar isso, isso, isso O que você tinha feito de errado? Conta aí A distância do bambu Era muito grande A distância do bambu E o barro também Você tinha que testar o barro A consistência do barro Você fez com ele muito duro? Muito mole? Eu acho que foi muito duro Aí ele Mas principalmente Foi a distância dos bambus Aí ele começou a soltar Começou a soltar demais, né? Caiu Olha que legal Aí depois A gente desmanchou tudo Aí quando a gente fez Que a gente já fez Tudo nanã Você não tem foto dessa parede? Tenho Tem? Manda pra mim Não mando Manda tudo que você tiver Dessa casa aí Tá, vou fazer um Que legal Uma pasta no Google Drive Eu pego de lá Se for o caso Tem os vídeos Do barreamento Ah, que legal Eu mando pra você Manda Porque eu tô tomando gosto Mais ainda Dessa obra aqui Ah, essa parede aqui também Que ainda não tá pronta A ideia era fazer de palpite também Mas como sobrou muito tijolo Mas como sobrou muito tijolo E como aqui é a área de cozinha Aí eu resolvi fazer tijolo também Você vai fazer de tijolo, né? É um primo meu que fez aqui Que vai vir fazer pra mim Escuta, mas aqui vai ter uma porta Vai ter uma porta Ah, tá Aí é importante ter uma porta Se fosse uma porta-balcão Até Então, essa porta Que tá parada aí É A gente tinha colocado ela Na sala aqui Porque eu não encontrava Porque eu queria uma porta Daquele estilo lá Mais vidros, né? Mais vidros, é Aí ela já tava instalada ali E encontrei aquela porta Tô comprando tudo usado Então Porta, janela Conta sobre isso, né? Tudo Achando tudo no LX No Facebook Onde eu encontro Eu vou e E você comprou as coisas Até antes de já fazer Algumas coisas, sim Algumas coisas, sim Porque no pau-a-pique É importante que você já saiba A dimensão da porta e janela Que você vai colocar, né? Isso, exatamente Eu já instalo primeiro as portas E depois fazer Isso É que nem você tá fazendo ali, né? Aquela porta ali Primeiro você coloca o batente E depois você fecha Isso Que legal Aí depois eu encontrei aquela porta E eu tirei essa Aí Só que daí a minha irmã Que eu acabei vendendo pra ela Ih, o cara briga nisso também, né? Já tô vendo Já tô vendo Daí Tem o meu primo Que fez a parede de mim E falou Pô, por que você não põe essa porta aqui, né? Pra sair pra varanda Falei, agora já vendi Agora já era Agora eu tô procurando Procurando outra Procurando outra pra pôr aqui Aí eu quero ir mais naquele estilo lá Com vidro maior É, nossa Essa porta ficou linda Tem que ter Não pode perder essa vista, né? É E foi um achado essa porta É Um achado Ela é de correr? É de correr As folhas dela tá ali dentro Eu vou instalar ainda Uhum Legal Paguei muito barato nessa porta É, essas coisas usadas Geralmente é barato A pessoa quer se livrar Às vezes ela tá até quase pagando Pra você ir lá buscar É verdade Né? Essa área que ficou aqui Que que vai ser? Aí vai ser uma dispensa Uma dispensa Essa aí é outra coisa Foi o meu sobrinho Que deu a ideia Deu a ideia Que o banheiro ia ser encostado aqui Ia ficar uma área lá fora Lá como área de serviço maior Aí ele falou Joga o banheiro pra lá E você faz a dispensa aqui Uhum Aí eu achei legal Você vai fechar essa dispensa ou não? Vou fechar com porta de madeira Porta de madeira Isso é uma porta de correr E de fazer com tábua mesmo Tá Tratar a tábua Entendi Nós não terminamos de falar Eu queria Aquela parede que vocês testaram Ali né Vocês usaram a terra Dizem que tava muito dura Quando você tava fazendo Foi Você pegou a terra Do jeito que tava aqui Ou você botou areia Não Terra É essa terra mesmo E ela já serviu 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 A gente só Foi na hora de pisar ela Que a gente Acho que errou um pouco Ali faltou Faltou pisar A consistência dela Ficou boa Eu vi que vocês usaram Aquela técnica do biscuit Fazer em cima de uma lona Isso Facilita pra caramba Muito Facilita muito Porque você não tem que ficar Puxando com a enxada Pisa nela Toma Toma Faz um charutão E vai pisando Pisa de novo Toma uma vez Pisou Pronto Muito legal Agora Vamos falar Dessa coisa da rachadura O pessoal morre de medo Quando racha Você fala Nossa Nossa Minha parede rachou Mas ela tem que rachar Tem que rachar Tem que rachar E adere melhor o reboco Depois Sim Ela segura o reboco Agora Você Eu vi que você Em cima da rachadura Você já jogou alguma coisa O que foi Que você Foi um chapisco Com calvil E areia e terra Quem que deu essa ideia Foi o biscuit O biscuit também Foi o biscuit Essa coisa Eu não conhecia Esse chapisco Com calvil Então Nos primeiros vídeos dele Eu não vi Não fala isso Daí eu vi um outro vídeo dele Daí eu mandei uma mensagem Pra ele Perguntei Ele falou Não Pode ser sem o chapisco Mas com o chapisco Segura melhor Fica melhor E sem usar o cimento também É Sem o cimento Só o calvil De areia Calvil E você queimou o cal Aqui não? Aqui sim Queimou aqui Tem aqui Ah é aqui Esse aqui Esse aqui Tem aqui um pouco O que eu estou usando Com o reboco Que legal E a calvil É essa fácil Rodolfo Ali pra comprar Acho Acho em São Bento São Bento São Bento São Bento achei Que que é em depósito Em depósito Foi em depósito Eu procurei em alguma Casa de água pecuária Aqui Não achei Em São José eu achei São José acho também São José na água pecuária Eu achei Mas aí eu encontrei Em São Bento aqui Mais perto Aí compra ali Os esteios Você comprou Eucalipto tratado Ou é poste É poste É poste Todos são poste Todos são poste Da varanda não Da varanda São eucalipto tratado Ah tá Aqueles são mais finos É Agora esse aqui Foi o biscoito Que indicou o lugar também O lugar que compra Lá no Buquirinha No Buquirinha No Buquirinha Achei lá Eles entregaram aqui E eu acho que isso Também não vai acabar Porque eu sempre vejo Eles tirando poste Velho de madeira Porque esse é o tratamento antigo Que eles falam de caldeira Ele é muito resistente Ele é muito resistente E por exemplo Ali né Você tirou do chão Você fez com pino Ou não Como é que você colocou Esses esteios Ali foi Ali tem Tem uma barra de ferro Tem uma barra de ferro É daí furou o pilar E encaixou ali É que o biscoito Ele costuma fazer um buraco Botar pedra Não sei se você já viu Pedra rachão Não Ele bota brita mesmo Ah brita Bota brita E aí ele bota óleo também Eu gosto mais Desse sistema do pino Você viu onde isso aí Você viu Na verdade Esse aqui Foi meu primo que fez A varanda Ele que teve ideia Ele que teve ideia Ele já trabalha com isso Eu acho legal Tirar com pino E uma coisa Que o pessoal Não fala muito No Power Peak Por exemplo Se a madeira Começa a comer no pé Depois você pode Serrar ela um pouco Mais pra cima E colocar um calço Embaixo Uma pedra Qualquer coisa ali Então Não é que vai cair Dá pra você Fazer esse artifício Também Legal Nós estava falando aqui Isso aqui Você falou que rebocou Chapiscou com areia Cal virgem E terra E terra Um pouco de terra E a próxima coisa Que você vai fazer O que é Aqui é o reboco O reboco Eu já venho com a massa Do reboco E você já fez alguns Aí né Sim Fez teste não Eu fiz Fiz teste Qual que é a proporção É O biscuit me indicou A proporção De três De areia Por um de cal E um de terra Mas ele mesmo Já falou Depende da terra Do local Exatamente Isso é importante Varia conforme a terra Tem terra que tem mais areia Tem terra que é mais argilosa Aí os primeiros Não ficou muito bom Aí eu aumentei a areia Aumentou a areia Fiz cinco de areia Um de terra e um de cal Então vamos explicar para as pessoas As pessoas acham que se botar mais areia Vai rachar mais E é o contrário Ao contrário É Areia para não rachar Para não rachar E também O que eu fui percebendo E eu vi em um outro vídeo Também que não Acho que não é do biscuit Que a Olha de desempenar Você não pode Desempenar logo Depois que sarrafeia Já desempenar Tem que deixar secar Esperar e secar um pouquinho Para ela secar Para ela ficar mais firme É E ela racha menos Racha menos também Racha menos também Ajuda também Na trinca Então Mas rachou Um pouco Racha um pouquinho Bem pouco E aí o que você fez? Você passou uma massa mais líquida por cima? Isso Depois eu vi um outro vídeo também Foi de um rapaz de São Bento Que você fez O Renato Será que é? Acho que é o Renato É O Renato é muito bom nisso É Daí ele Acho que peneirou Uma areia E a terra Com uma peneira bem fininha Acho que foi isso Pode ser isso mesmo Que eu fiz Eu fiz assim Peguei uma peneira Peneirinha mesmo De cozinha E peneirei Fiz uma massa bem molinha Bem fininha E fui passando as trinca E passando a esponja Resolveu Vocês pensaram de usar capim Em alguma parte do processo aqui Do pau-pique? Não 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 pensei Nem Nem imaginou de usar isso aí? Não Eu vi alguns vídeos Que o pessoal usa Mas como o Biscuit Falou que não havia necessidade Poderia usar também Mas Muita gente perguntou isso Muita gente perguntou Se a gente usa capim Se a gente usa capim Tem gente que usa esterco Isso Eu acho que No reboco Pode ser interessante Usar um capim Bem fininho Porque ele ajuda A não trincar Porque ele acaba Funcionando como Fosse o trabalho do ferro Ali E ajuda a manter A coesão ali Da massa Eu acho Não sei Mas o primeiro reboco Que eu fiz ali Não ficou tão legal Mas olha Eu olhando Foi o primeiro Na foto que você mandou Eu já achei que ficou muito bom Então Esse foi o primeiro Foi o primeiro Você vê que ele trincou bastante Daí eu fiz uma massinha E passei Tá Depois os outros Já foi melhorando Cada um que eu fui fazendo Foi Mas como? Você foi melhorando No sentimento Achando que Então Foi a questão De aumentar a areia Eu fui testando Areia peneirada Tem que ser peneirada Tem mais areia E esperei mais Para desempenhar Ah Esperei ele puxar mais Legal Aí Ô Rodolfo Se você quiser trabalhar com isso Eu acho que vai ter mercado Não sei se você já pensou Não Não pensei Mas é uma Porque o que tem de gente Porque eu vejo que você é criterioso Você é muito cuidadoso Com o que você faz E eu acho que você trabalharia bem com isso Eu também acho Né? Tá vendo? As duas estão confirmando ali Elas conhecem melhor que eu Sim Praticamente toda semana Tem gente que me pede Onde que tem mão de obra Para fazer isso Porque não tem Tá em falta isso aí Né? Então se você tomar gosto Você já sabe Que você tem aqui Um propagandista Ele vai aposentar Né? Ele vai cair Eu não sou aposentador Não Mas ó Quando a gente faz o que gosta O trabalho não é trabalho O trabalho não é trabalho Eu venho aqui eu descanso Trabalhando eu descanso Mas é isso que eu tô falando Eu tô sabendo disso aí Ainda mais um taurino que gosta de concretizar as coisas É isso mesmo Muito legal Não só de você né? Não Minha não Minha Eu fiquei meio dúvida Não sempre pergunta Eu não estimulei Mas assim Questionou né? Eu questionei Como vai ser isso A questão mais do tempo mesmo Que tempo a gente vai fazer isso? Né? Mas assim Muita gente se estimulou Cara Não Não faz isso Vai dar bicho Vai entrar bicho ali Porque não sei o que né? Vai entrar bicho Vai ter barbeiro Vai ter barbeiro Porque é a mesma cara né? Tipo Pau a pique? Como assim? Pau a pique? É Exatamente essa reação das pessoas Mas então Vamos falar uma coisa do barbeiro Aqui O barbeiro só tem regiões Endêmico Só tem algumas regiões E aqui a nossa não tem isso Tá questão do clima né? Sim Deve ser o clima Deve ser alguma coisa associada ao clima E também uma casa de alvenaria Que tem buraco E vai se instalar do mesmo jeito Não é o fato de ser de pau a pique Né? Ô Rodolfo Como é que é o negócio da água Que vocês tem nascente? Como é que é? Então lá no início Era água de mina Mas como começou a aumentar Muitas casas aqui Aí não tava dando conta mais Sei Aí a gente juntou todos os irmãos Todo mundo Furaram artesianos E aí serve todo mundo Serve todo mundo Fica lá no terreno do meu irmão Lá em cima Aí desce por gravidade Quantos metros que deu? De profundidade Sem metros? Não Não deu tudo isso? Não deu Acho que não chegou a 30 metros Nossa Vocês deram sorte né? Foi Pegou água boa Que legal Acho que quase mil litros por hora Mais ou menos Ih mas o pessoal não mora aqui ainda né? Tem morador já Tem morador? Tem três Quando tiver morando todo mundo Será que dá ainda? Ah dá Que a gente colocou A gente fez uma base lá em cima Para colocar quatro ou cinco caixas de cinco mil litros Já tem três Ah quatro de cinco mil litros Já tem quinze mil litros Ah então fica armazenado quando Entendi Aí joga pela bomba Joga até nas caixas E das caixas que desce Então Rodolfo Eu vi um tambor ali O que é aquilo ali atrás? Ah esse ali é o biodigestor Ah então Eu já achei que tinha a cara de coisa já mais ecológica isso aqui Não me enganei então né? Vai pra fossa Então vocês comprou isso aqui novo ou não? Comprei, comprei novo Eu tinha a ideia de fazer Inverme filtro Mas daí eu que eu vi isso aqui na internet Eu falei ah é muito mais prático Para mim mais fácil E eu nunca vi E ele funciona do mesmo jeito Sim mas aí você ainda ganha o gás Ou não? Dá pra fazer Dá pra fazer Se tiver um uso contínuo Isso Ou a matéria orgânica que vai sobrar também né? Que você pode usar Exato Ele sai e tem um sistema de tirar o... Esse biodigestor ele tem alguma coisa especial ou não? Como é que é aí dentro? Eu não conheço como ele funciona Então ele funciona com bactéria também Você tem que adicionar um inicial? Ele vem nisso Ele já vem Já junta um produto Que a gente joga no vaso Então é um bicho desativado Que quando você joga ali ele acorda Isso Daí as bactérias fazem o trabalho de... Sei De tratar E por exemplo Se ficar um, dois meses sem usar Tem que renovar a bactéria Não necessariamente Mas é bom Tá Indica Indica Colocar mais um pouco E você falou que dá pra aproveitar o gás se quiser É por aqui por esses canos? Aqui ele sai Tem a saída do gás Ah é por aqui? É Se você quiser aproveitar o gás Você armazena ele É Tem que fazer um sistema Num balão assim Alguma coisa? Eu não sei exatamente Não conheço bem Mas eu sei que dá pra fazer Ele tem um filtro aqui Onde ele elimina o gás Tá certo Tem um filtro aqui Ah olha só E por que que você optou por isso Em vez de fazer você montar um vermifiltro Um círculo de bananeira Ah por plasticidade Platicidade É Menos uma coisa pra você pensar Encontrei na internet O funcionamento dele Preço razoável Preço bom É Porque se fosse comprar os tamboquinhos Os meus irmãos fizeram aquele de três tambores De três Sei O preço dos tambores Já dava quase o preço desse aqui Sei Das bombonas As bombonas Eu ia ter que comprar os canos Tudo Então os seus irmãos Então são pessoas preocupadas Sim Com o meio ambiente Porque geralmente o pessoal na roça É um cano que sai né Ou numa fossa né É Não tem dois irmãos meus já fez E por que que seus irmãos Têm essa preocupação Eles Da onde que veio isso É do pai Ou vocês foram na cidade O que que aconteceu Não Eles pegaram a ideia na internet também É Como era feito na internet E E fizeram também É porque é a maioria Não pensa muito nisso não Eu tô surpreso até É questão de consciência Consciência Exatamente Você tava fazendo o que De meio ambiente Que que era É meio ambiente E recursos hídricos Hum Que que era Uma faculdade É tecnólogo 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 Tá Aí na pandemia Começou online Eu não consegui acompanhar online Tranquei Tá trancado Tá trancado Aí agora Não sei Já desanimei um pouco Desanimei um pouco Escuta aí Se você vier pra cá O que que você vai fazer da vida Eu já Eu dei a sugestão Você podia ser construtor Então Não tenho nada definido não Mas Mas um sonho assim Você tem algum sonho ou não? Então Mexer com gado Já pensei em mexer com gado Gado? Eu gosto muito Gosta? Meu pai teve Era mais pra uso mesmo de casa Construiu um chalé E a ideia agora é um chalé A ideia agora é construir chalé Tá certo Representador Já pensei em mexer com máquina Nossa Então você atira por todo lado Tá parecendo Chico Abelha É Quando eu chamei o A gente vê a necessidade Eu chamei o rapaz Pra fazer o platô aqui Pra ele vir aqui Não tinha agenda Não tem agenda Tem muito serviço Opa Então aí tem mercado Eu cheguei Aí eu cheguei A cadastrar num curso De operador de máquina Aí acabou que não Deu certo Porque ia ser em São José O curso Aí chegou na semana De acontecer o curso Mudou pra Guarulhos Porque eles não conseguiram Alugar as máquinas em São José Aí eu não poderia Não dava pra mim ir pra Guarulhos Aí assisti Daí fiquei esperando Até aparecer a oportunidade De novo do curso Aí era uma ideia Já tinha plano Tava até pesquisando Já valor de máquina Mas você ia ficar Trabalhando em cima De uma máquina O dia inteiro Imagina no fim do dia Ah Ele já tá querendo Virar empresário Desculpa aí Não A ideia era Era fazer o curso Pra trabalhar mesmo Mas tem a possibilidade também Tem muita gente Que faz assim Tá bom E o que você fazia aqui Quando você morou aqui Dos 11 aos 13 Eu ajudava meu pai Tudo O que que era? Plantava milho Feijão Já tinha adubo naquela época Já botava adubo Já botava adubo Era com adubo Fazer tijolo Fizemos tijolo Ah vocês faziam tijolo? Naquela casa Ah vocês fizeram pra construir Aquela casa ali embaixo Aquela casa Foi a única coisa Que o meu pai comprou Naquela casa Foi a telha usada Que era a telha francesa Mas a madeira Tirou daqui Os tijolos Foi feito tudo daqui É mas então Você já tinha essa noção Da autossuficiência né A partir dessa casa Meu pai trabalhou como pedreiro também Ajudei muito ele também Então essa parte do reboco mesmo Aprendi Com meu pai Trabalhei de servente pedreiro Em São José Então essa parte Eu já tinha uma noção assim E quando vocês moraram Nessa casa Tinha banheiro na casa ou não? Quando era o rancho De pau a pique Era pra fora Era pra fora Era um banheirinho De pau a pique Pra fora Foi antes de construir a casa Foi até quando Meu pai com a gente Começou a fazer O tijolo mesmo E aí vocês Plantavam pro gasto Tinha Tudo era meio pro gasto? Meu pai vendia também Alguma coisa vendia Alguma coisa vendia Milho Até a fecularia lá Da Valdete Da Valdete Meu pai trocava O milho lá com farinha Aham Meu tio Quando era do Pai da Valdete Certo Meu pai pegava o milho aqui Trocava em farinha Vendia um pouco de milho E o O que sobrava Era pra criação né O pai que dava porco Galinha Então o milho usava Pra criação Tá E o seu pai Vendia trabalho dele também Vendia dia Trabalhar pros outros não? No início não Depois Quando ele começou A trabalhar de pedreiro sim Aí sim Ele começou a pegar obra Pra fora E quando Quando você teve que sair aqui Você tinha 13 anos Você foi de boa Ou você falou Puxa Exato A gente até que foi de boa É Até que a gente foi de boa A gente voltou pra São José Voltamos pra mesma casa Lá no bosque E o pai continuou de pedreiro lá Não Meu pai na verdade Ele ficou aqui Ah o pai ficou? A gente voltou Pra estudar? Pra estudar Por causa daqui Era mais difícil Pra estudar Ah tá certo Aí O meu irmão já tinha ido lá Já tinha conseguido um emprego lá Um dos meus irmãos mais velhos Aí a minha mãe resolveu voltar pra lá Pra gente estudar Aí meu pai ficava Ficava aqui e ia pra lá Mas vocês vinham fim de semana? Vinha A gente vinha As férias A gente ficava aqui pra ajudar ele Ah tá Então ele continuou aqui Ele continuou Meu pai ficou sempre aqui Tá certo Eu tô vendo esse negócio aqui O que é isso aqui também? Ah não Isso aí é uma caixa d'água Mas é pequenininho assim? É pé de 500 litros Ah é? É que no início da obra aqui Eu coloquei ali em cima Ah você precisou? É pra colocar Pra poder ter água na obra Não é armazenar Legal Aí depois a gente furou o poço Agora a água vem direto Dessa caixota de cima Ah uma coisa que eu não perguntei O piso Você fez o contrapiso normal né? Uhum O que que você vai colocar aqui? Então Isso aí é o que é A ideia dela É o cimento queimado Ah é? Que vai ser cimento queimado Ah que legal No banheiro até já tem Ah você não viu o banheiro? Lá em cima? Também vai ser cimento? No mezanino também Quando o meu primo fez a laje Ele já aproveitou Já fez o cimento queimado Ah porque já tava o concreto mole né? Ah já fez aqui Aqui eu tava de cimento queimado Fez cor não? Não tá sim Cor de cimento mesmo Cor de cimento mesmo Uhum Aí a ideia é revestir só ali Na área do chuveiro Fazer o revestimento E o resto? E o resto ficar no tijolo Pintando um cal em cima né? Também Banheiro ficar branquinho E aqui Nessa área de fora Vai deixar no tijolo Você vai passar uma resina? Vai passar uma resina A gente até passou um aqui De teste aqui Olha como é que fica Ficou legal? Só que a gente quer deixar ele Meio esbranquiçado assim mesmo Ah é? A gente não quer lixar Todinho não Fica bonito né? A gente vai passar uma resina aí E quem que assentou esse tijolo? Foi seu primo? Meu primo A parte que vocês botaram a mão na massa Foi a parte de pau a pique Pau a pique Eu não sei se a gente comentou né? Mas a parte Acho que foi na mesa na hora que a gente tava tomando café O pau a pique é uma coisa que parece que chama a vizinhança Chama os amigos, os parentes Ah sempre o pessoal vem ver Quer ver como que foi feito Não só pela parte do barreado na hora que vai barrear Mas pela curiosidade que desperta nas pessoas É, eu acho legal isso Todo mundo olhava assim Nossa deixa assim, tá tão bonito Fica lindo né? Eu falava assim, por que vocês não colocam vidro? E deixa o bambu aparecendo É, porque é como se fosse uma grandezinha assim Então, eu ia sugerir isso Eu acabei esquecendo de falar Faz um quadrinho pra mostrar como que é Aqui né, nessa parede aqui Vocês vão fazer de pau a pique é isso aqui né? É, eu tenho essa ideia É Deixar aparecendo Deixa aparecendo pra mostrar como que é Porque muita gente Eu vi na casa do Rogério Eu vi Do Rogério tem isso né? Fica bonito esse negócio Mas foi muita amarração Kiko Muita amarração Amarração Eu desafiei meu medo de altura Ah, você subiu pra amarrar lá em cima Lá em cima Uau No andame Tem foto Coloquei o cinto Coloquei o cinto Ah é? Sim Eu tenho muito medo de altura Alpinismo, montanhismo Eu vi essa escada aqui ó Pra chegar no mezanino Eu já me tremo Imagina ficar ali Naquela altura Amarrando o bambu Mas por que que você subiu? Você podia não ter subido né? Mas você resolveu enfrentar o desafio É, porque a gente tava trabalhando junto Era nós dois e mais meu irmão Que tava vindo Meu irmão veio Vários finais de semana Vim ajudar a gente E vocês amarraram com o que? O que que foi? Arame recosido? Não Fetilho e arame Fetilho e arame Também alguns lugares Precisava apertar Pra chegar mais o bambu Foi no arame Tá certo Mas a maioria foi no fitilho Porque o arame Às vezes machuca a mão né? Já machuquei muito a mão No dia que a gente veio barriar aqui com a família Me cortei toda É né? Você tacava o barro E você fazia assim E aí Tinha uma cava Em alguns lugares tinha E o fitilho é esse fitilho de amarrar um pacote de presente Isso Exato Que pode ser até sacolinha de plástico Pode ser o que for Porque depois que até tiver preso ali Ele pode dissolver que não tem problema E a madeira do mezanino você já sabe qual que vai ser ou não? Então eu tô pensando Eu já tinha a ideia de colocar o USB Mas agora Aquelas placonas? Aquelas placas Mas eu tô pensando em popinos Eu acho que vale mais colocar tábua Sabe por que o USB Ele fica muito irregular E aparece Na madeirinha Eu acho que você faz um trabalho mais esteticamente bem acabado E o USB é mais caro Tá mais caro Tá caro? É Mais caro que a tábua Eu sei o que eu não gosto de madeira essa USB, essas coisas É que eu vi numa casa Eu achei até interessante Mas você não pegou O chalé do Marquinhos O chalé do Marquinhos O chalé do Marquinhos ele usa muito O chalé do Marquinhos ele usa muito Bastante Isso Fica mais ventilado Fica mais ventilado Agora Você que tem origem de roça Onde que está planejado o fogão de lenha? Na varanda Vai ser na varanda Lá fora Isso Gostei Gostei Se tivesse faltando o fogão de lenha Eu ficava decepcionado E lareira também A lareira vai ser O Marquinhos vai ser ali No canto O Marquinhos está para vir semana que vem Fazer essa parede e a lareira Ele deve fazer essa parede aqui Se eu estiver por aqui Quem sabe eu dou até um pulo aí Para ver vocês trabalhando A sua prima perguntou Eles vão estar trabalhando? Eu falei Eu não sei Eu achei que não Hoje vocês estão descansando O alicerce da varanda Foi eu que fiz Ah, foi você? Foi eu mesmo Eu e ela E eles ajudaram Você cavou para baixo também? Eu cavou Quanto mais ou menos? Uns 40 centímetros? Uns 40 centímetros 40 centímetros Faz um bloco para baixo A gente mostra as imagens aí depois E lá fora O que vai ser do piso? Vocês estão pensando em fazer tijolo? Eu pensei em pôr tijolo Eu vi que tem uns tijolos aqui Mas já falaram para mim que Gasta muito? Não, que costuma dar problema depois também De gastar o tijolo É, se for tijolo bem queimado É, eu tenho tijolo próprio para piso Que ele é mais queimado É, eu acho que fica bonito Mas vamos ser, a gente não definiu ainda não Porque daí dentro fica cimento queimado E aqui fica tijolo Eu achei bonito Eu se eu tivesse condições Eu gostaria de pôr madeira Pôr, se fazer com cruzeta Tipo um deck Aqui? Na varanda Mas o custo é muito alto É O Rodolfo, eu não sei Eu acho que eu já perguntei tudo que tinha que perguntar Agora se vocês quiserem falar mais alguma coisa Eu só queria falar da ideia inicial Que era fazer todinha de tijolo Quando eu comecei a pensar em construir Era fazer de pilar mesmo De madeira Madeira e tijolo E fechar com tijolo Tijolo todinha Mas depois do vídeo lá Eu comecei Falei, ah não Mas você viu os vídeos depois que você tinha projetado Foi isso? Foi na época mais ou menos? Não, foi na época Já tinha os planos Os planos aqui Muito tempo A gente fez o platô aqui Quantos anos? Nossa, a gente já fez várias vezes o platô É, já fiz um platô Depois aumentou Começou Começou, fiz um platô pequeno Depois aumentei Depois aproveitei uma máquina que estava trabalhando aqui Que era o meu primo Que tem máquina também Trabalhando para o vizinho Mas você aumentou o platô porque você queria aumentar a casa Queria aumentar O quintal, né Aumentar bem o quintal também Aí, mas a gente começou o platô aqui Não sei quantos anos antes de começar a construir Acho que com mais de 5 anos, né Acho que foi Aí eu tenho foto, vou mandar Tem a foto deles pequenininhos Eles pequenininhos A gente aqui no platô Tem a foto que a gente fez De primeiro de tudo, né A gente construiu aquela casinha ali De madeira que está ali atrás Ah, tem uma casinha lá Vamos mostrar depois E aí a gente Só que nem tinha Estava pronta ainda Tava tipo assim só as... Só as estacas Só as estacas E a gente tirou a primeira foto Falou assim É o início de tudo Até ela escreveu na porta do barraco lá É Tá escrito lá Chalé chaparral É, que a gente vai chamar de chalé chaparral Chaparral Aqui é o chaparral Aí ela escreveu lá o início, né Então foi na época que você estava pensando Você acabou vendo os vídeos E como se lembrou do Power Peak Isso, aí eu vi uma técnica nova aí, né De Power Peak Praticamente metade das paredes são de Power Peak, né Mais ou menos, né Mais ou menos E aí tem a parte interna também do quarto Vai ser Power Peak Sim Acho que você já mudou de ideia, né Então, já vou começar a pensar bem Vai ser tudo próprio Ah, tá Porque ela tá do... Como que é o nome? Codewood Codewood É, conversa com quem já fez Codewood Porque eu vi o próprio biscuit Depois dá aquelas rachadurinhas, assim, sabe Eu não sei se tem que esperar secar muito bem a madeira, sabe É, eu vi ele comentando isso no vídeo A questão da madeira tá bem seca Bem sequinha, né Porque a ideia, na verdade eu tinha ideia Que onde vai ter um balcão separando a cozinha da sala Da sala Eu falei, ali eu ia fazer de Codewood É, faz ali Aí depois eu tive a ideia de fazer lá A questão de estética também Eu acho que fica bonito, né Aham E vai ficar na sala Eu faria o balcão de Codewood É, então A gente pode fazer aqui como teste Porque é menos, né Como teste Se tiver que refazer, é menos É, como teste, de repente, né Ou de taipa de pilão também Que é bem interessante Ah, eu vi o... O do... O biscuit fazendo Do Orlando, Orlando Que faz... É... Socado Você faz uma forma de madeira E vai socando Fica grosso Aham 45 centímetros de largura Fica bem bonito também Tira... Desenforma ela Fica... Fica o desenho da terra Se você quiser Só terra Bota um pouquinho de cálculo Lá fica duro pra caramba Uhum Agora eu achei muito legal O tamanho dessa varanda, cara Assim, o quanto... Ah, sonho dele Você é sonho da... Não, mas olha Porque... Casa alta e com varanda Com varanda Eu sonho desde criança que eu tenho Porque eu vi uma casa Assim, do... Um tio meu Trabalhava na... Numa chaga Na fazenda E a gente foi lá Conhecer o lugar Lá com a minha tia Você se sentiu bem, né Eu vi a varanda alta Assim Meu sonho Meu sonho Tem uma cara assim Eles falam dos sonhos É, mas é isso aí Agora Porque geralmente As pessoas fazem Ou o telhado Um pouco mais alto Que aí acaba Deixando entrar muita chuva Ou um pouquinho mais estreito Sabe Você fez na medida Ótima assim Porque tem um espaço Bem largo aqui, né Três metros Três metros Livre assim, né E mais o beiral, né Mais o beiral E você quer fazer muretas Em algum lugar ou não? Não, eu quero Que eu vou pôr madeira Fazer... Em... Não em tudo, claro, né Umas partes só Não, é... Só a entrada lá Que vai ficar aberta, né Mas é... Escuta Um desenho Eu ainda não sei Como vai ser Olha o palpiteiro aqui de novo Pode dar É tão gostoso Sentar nisso aqui Igual você senta Numa janela Se você botar madeira de pé Você não vai sentar, né A de cima pode ser mais larga Ah, sim Pode fazer uma... Isso, é Uma tábua, né Uma tábua tipo um banco, é Ah, é É legal Pode ser gostoso sentar Não pode tirar o espaço Da rede e a rede Não A rede Já tá até o gancho Da rede já tá lá, né Não, a casa nem tava pronta Ainda mais Ah, mas a rede não quer demais, né Gente, dá até pra dormir E tirar uma cesta na hora do... É, na hora do almoço, né Legal Vocês querem mostrar mais alguma coisa? Ou já estamos conversados? O que que é? Não, vamos ver lá atrás Vamos levar lá atrás? Vamos E esse rapaz aqui, como que chama? Spike Spike Ele é bonzinho, né Segunda vez ele com o braço Deixa eu ver o que eu trazer Ele deve estar no paraíso Cachorro Ah, esse aqui eu ganhei Ah, esse aqui é o lustre É, eu ganhei E vou reformar ele e instalar ele Vai tirar essa tinta, não? Eu quero deixar na madeira Legal, acho que já vi que vocês são dos meus, viu Vocês gostam das coisas natural, né É, eu gosto Eu vou lixar e deixar na madeira Quanto mais rosco, melhor Quanto mais rosco É isso aí Muito legal O que que você falou, pra fora? Eu queria os fios todos pra fora Ah, tá Eu acho que na verdade Com as tomadinhas assim Aquela tomadinha assim, tic-tic Aquela antiga, né Eu acho que o fio pra fora facilita Pra você ter que trocar alguma coisa Manutenção Manutenção, exatamente É Só pra isso E a hidráulica, vocês já fizeram? Já Já tá dentro do tijolo ali, né? Já tá certinho Vou ter... Deixei a parte com o empenamento Pra aquecer a água Aquecer no aquecedor a gás Como assim? Já deixei instalado Mas o que? Aqueles aquatermi? Não, não Esse é o aquecedor a gás Ah, tipo o que faz pra chuveiro também? Isso Vai ser no chuveiro e na pia da cozinha vai ser A serpentina você não pensou de fazer no fogão de linha? Cara, já pensei, eu já vi, eu conheço Já vi na casa, tinha uma tia minha que tinha Pensei também, mas não... Só pensou Só pensou, não projetou nada, né? Não projetei Então, ali você... Aquela parte, aquele triângulo ali Você vai deixar com vidro? Vai com vidro É Mas vai bascular? Não, não, fixo Nada, fixo, né? Vai ter vidro lá, essa parte aqui, desse telhado aqui Em cima desse telhado e lá também Aqui tem também, né? E no outro também E lá também vai ser bom E todos são fixos? Todos fixos Todos fixos? Eu fico imaginando se você conseguisse arrumar um jeito de ter uma ventilação aí É interessante também, né? Na época do verão Ah, acho que no Rogério tem, não era? No Rogério Parece que sim, ele pegava ali embaixo e abria Eu acho que nunca... Dá pra pôr até uma, sei lá, uma correntinha É, pode ser Porque eu acho que quando tá muito quente É uma ideia É interessante, viu, cara? Pelo menos um pedacinho ali Talvez naquela parte mais superior ali Ah, sim, aqui É É, acho que é possível Você vai comprar os vidros ainda, né? Vou comprar ainda É Mas tem baratinho, né? Tem lugar de refugio Do Trafair, né? Vende também Tem lá no lugar de São... A Vila São Bento, em São José Que é... Ah, é verdade Esqueci o nome Ele trabalha com vidro mesmo lá E é refugio descarte, né? Do temperado Que vai dar uma quebradinha na ponta Alguma coisa Só que aí tem que achar na medida, né? Pois é Ou a gente compra lá e depois faz o... Então, isso é uma coisa que Quando vai fazer o projeto da casa Primeiro compra os vidros É Mas aqui ainda dá ainda Porque como eu não fechei o... É, você pode fazer uma moldura mais larga, né? É, dá pra fazer ainda Dá pra adaptar, né? Vou mostrar o... Vamos lá atrás? Ah, as origens? As origens Foi a primeira coisa que a gente fez Um barraco Ah, que é o início de tudo Que madeira que é essa aí, gente? Esse aí é o USB Esse que é o tal do USB? É Ele é tratado Ah, já veio tratado assim? Ele já vem Ele resiste bem a... Aí, o que a Letícia fez Ah, o chalé chaparral A origem Hum... Ô, Letícia, você trabalha com isso, né? Trabalho Então, vamos falar do seu trabalho? Vamos Cadê? É verdade Não, traz aí Aqui é o quartinho de guardar as coisas, né? É, guardar material, ferramenta Legal Olha o que eu tô vendo aqui Já tem serralha, gente Você come serralha ou não? Como? Me perguntaram Eu não sei se é mesmo É serralha Eu tenho certeza que é Nossa Você parece bem mesmo É raio É mesmo? É É Tá só comendo Não, eu tô comendo na frente de vocês Pra vocês verem que é verdade Eu tô morrendo E a filmadora Que não é igual A filmadora minha É, não é Mas a gente, né? Então tá bom Eu vou fazer uma coisa Então agora eu vou pedir pra vocês filmarem eu Que eu quero receber aqui o abraço Letícia, obrigado Imagina Muito joia É, fala, fala Gente, vamos explicar É, fala, fala no Instagram É, arroba, arte e gosto Não, então vamos explicar A Letícia Segura aí, Letícia Vai Você Isso pode continuar filmando Você faz um trabalho Que é um trabalho que se fazia antigamente Porque você faz a mão Uhum Totalmente manual Então, você falou que outro dia encomendaram umas xícaras Você desenha cada xícara Sim, escrevo em cada xícara O nome personalizado E depende do que a pessoa quiser, né? Aham Então, aí Quem achar interessante isso Eu acho super interessante Porque isso aqui é uma coisa do passado E você tem Quanto? Dezenove? Dezenove Dezenove anos Você tá fazendo um trabalho que Resgata lá antigamente, né? Sim Que usa o corpo pra fazer Exatamente Hoje em dia as pessoas usam só o dedo É, digital Usam só o dedo, né? Sim E eu acho muito bacana Então, eu queria dar divulgação pra você Eu queria que você falasse A gente vai escrever aqui embaixo É, o arroba artegosto Com x Artegosto Então, se você faz a sua própria letra, né? Aquela pessoa tem o diferencial Vamos explicar A fonte é a letra, né? Porque não é do ramo Exatamente Se você faz arte digital Você pode Se não for digital mesmo com a sua própria mão Mas que tem como você fazer também Você vai ali, digita qualquer fonte, né? Deixa o layout ali bonitinho Vai ficar igual da sua amiga A gente vai ficar igual da sua amiga Da sua prima Exatamente Exatamente Então, tipo O diferencial da pessoa que faz manual É porque ela tem o próprio estilo É o único E é o único E a pessoa Parece que é de família, né? O Rodolfo Essas coisas Que sua família é meio tudo artista Isso, meus irmãos Todo mundo desenha um pouco Pinta o quadro A minha mãe Minha mãe descobriu depois que meu pai faleceu Ela pegou papel pra desenhar E começou a desenhar Começou a desenhar Pintar quadro Quatro realistas lindos Lindos quadros Tem ali embaixo Depois se quiser ver Ah, gente Vamos lá Casinha lá embaixo Depois Então, gente Então, acho que Pode parar Pode parar Obrigado Então, acho que vocês podiam ficar juntinho aí Todo mundo Pra gente terminar, né? A gente monta E põe o Felipe Oi? A gente monta E põe o Felipe Ah, tá bom Bota o Felipe Você sabe fazer isso, Letícia? Botar o seu irmão ali? Ah, eu consigo Vai ficar meio Vai ficar meio fake Não é só praia, né? Cadê o Spike? Ah, o Spike Olha lá Olha lá, Spike Vai lá Vem fazer parte também Vem cá Então, gente Eu quero agradecer vocês Assim Foi muito gratificante Saber Né? Que de uma séria forma Eu sinto Filho meu Que tá aqui, né? Tá nascendo Que tá nascendo Exatamente Nasceu toda a ideia Foi daí mesmo Você foi o primeiro A tomar um café nessa varanda aqui É Só que eu não tomei café Eu comi kiwi E queijo mineiro Não precisa dizer isso O café Mas o café oficial aqui Foi o primeiro Gente, muito obrigado Vocês são muito simpáticos Eu não sabia o que eu ia encontrar aqui Eu achei que você era tímido Não ia falar nada Eu falei Será que ele vai querer filmar mesmo? Não, mas vocês são ótimos Gente Também deixa a gente bem à vontade É Conduzir também Sabe fazer as perguntas certas Que legal Deve ficar meio travado Gente, obrigado Então que vá pro mundo E inspire outras pessoas A fazerem a sua própria casa também Botar a mão na massa, né? Legal É possível, né? Com certeza Gente, obrigado Então Obrigado Agradecemos 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 Legenda Adriana Zanotto